Sei que tem milhões de anos pra cuidar Sem querer ser chato em comandar você Não tenho moral pra vir te pedir nada Só um dia de folga pra gente se ver É que faltou palavras E sobrou o silêncio Nosso lance tem um quê de novela História bela que não teria graça sem batalha A gente é o casal principal que tem que ficar junto O problema é que todo o resto da trama atrapalha Na minha mente sua imagem Nem vem com tecnologia Não se mata a saudade por mensagem E a falta um do outro causa estrago Difícil se encontrar Parece aquele filme A Casa do Lago Ei, me diz onde cê tá que eu vou até aí De carro de metrô até a pé aí Fugi dessa neblina ver o sol sair Só sei que na rotina não pode cair Um espaço na agenda eu consigo E você, o meu compromisso mesmo é contigo Visualizo, você fica bem de qualquer jeito Mas fica ainda melhor é comigo Sei que tem milhões de anos pra cuidar Sem querer ser chato em comandar você Não tenho moral pra vir te pedir nada Só um dia de folga pra gente se ver É que faltou palavras Sem palavras, é que faltou palavras E aí mundão Hey, que horas são? Ainda tô na rua porque tenho uma missão Cansei de ouvir sua voz por Android ou iPhone Nossa ligação sempre foi além do telefone Te ouvi chamando baixinho o meu nome Enquanto meu olhar flutua em seu corpo igual drone Teu mistério às vezes me consome Chega forte como chuva de verão depois some Clássica menina veneno Te procuro à noite já que dizem que o mundo é pequeno E posso te sentir pensando em mim também Isso é química rara pouca gente tem Ei, desculpa pelo sumiço Só não me deixa sem sinal Igual celular sem serviço É isso, fora do rush eu penso se você vem Isso não é crush é um big bang Sei que tem milhões de anos pra cuidar Sem querer ser chato em comandar você Não tenho moral pra vir te pedir nada Só um dia de folga pra gente se ver É que faltou palavras Sempre falam Pode crer E só dá o silêncio E aí Duda, diz pra mim Tem milhões de anos pra cuidar Sem querer ser chato em comandar você Não tenho moral pra vir te pedir nada Só um dia de folga pra gente se ver É que faltou palavras Sem palavras E sobrou silêncio Ah, ah, ah